Baião de Dois Borda seco e arroz é o baião de dois Tem em Rondônia, Acre, Amazônia, Ceará e Pará Mas todo mundo come de norte a sul nesse Brasil Tem carne seca, coentro, mandioca e queijo, coalho, sim Cada um faz de um jeito, esse é o segredo do baião Música O baião de dois tem lá no nordeste e norte do Brasil Feijão de corda seco e arroz é o baião de dois Tem em Rondônia, Acre, Amazônia, Ceará e Pará Mas todo mundo come de norte a sul nesse Brasil Tem carne seca, coentro, mandioca e queijo, coalho, sim Cada um faz de um jeito, esse é o segredo do baião Meio quilo de feijão de corda seco Duas colheres de sopa de óleo Meia xícara de peico picado Uma cebola ralada Dois dentes de alho amassados Meia colher de peito picado Duas xícaras de arroz lavado e escorrido Uma colher de sal Uma xícara de queijo, coalho picado De vez em Rondônia, Alkделio nà A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL